Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para participar do primeiro simpósio de Química Farmacêutica e Medicinal, promovido pela Liga Acadêmica de Química Farmacêutica e Medicinal da UEL. Esse evento está com uma programação muito especial, foi preparado com muito carinho. Ele vai acontecer do dia 18 ao dia 22 de outubro desse ano, aqui no nosso canal do YouTube, sendo transmitido sempre ao vivo a partir das 19 horas. Então a gente vai ter a semana inteira cheia de evento especial para vocês. Na segunda-feira a gente vai ter a palestra de abertura do evento, com a temática abordando produtos naturais. Na terça e na quarta-feira vão acontecer os minicursos, onde vocês podem escolher entre um minicurso de Química de Heterociclos ou um minicurso de Introdução a Técnicas de QCAR. A carga horária desses minicursos é de 6 horas, então as aulas vão acontecer na terça e na quarta. Não existe a possibilidade de se inscrever nos dois cursos ao mesmo tempo. Depois, na quinta-feira, a gente vai ter uma sessão de apresentações orais, onde os trabalhos selecionados pela Comissão Científica vão poder ser apresentados de forma síncrona para o público presente. E por fim, na sexta-feira, dia 22, a gente vai ter a palestra de encerramento e também teremos, após a palestra, a sessão de premiação e encerramento do nosso evento. Os palestrantes que vão participar do nosso evento são renomados e especialistas em suas áreas. Por exemplo, a nossa palestra de abertura será ministrada pela professora doutora Letícia Veras Costa Lotufo, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ela vai falar sobre a biodiversidade microbiana do ambiente marinho, visando o desenvolvimento sustentável de novos fármacos. Na terça e na quarta, teremos os dois minicursos ao qual eu me referia. O minicurso 1 será ministrado pelo doutor Flávio Emery, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, e será sobre Química Heterocíclica Medicinal. Já o minicurso 2 será ministrado pela professora Magali Girão Albuquerque, do Instituto de Química do FRJ, e será sobre Introdução aos Métodos de QCAR no Planejamento de Novos Fármacos. Na quinta-feira, então, teremos a nossa sessão de apresentação oral. Por fim, para finalizar esse evento maravilhoso, teremos a nossa palestra de encerramento, proferida pelo doutor Rodrigo Devec, CEO da Episkin L'Oreal. Ele vai nos falar sobre avanços em bioengenharia de tecidos e aplicações em testes de segurança e eficácia in vitro. Então, fiquem ligados e façam as suas inscrições. Haverá a possibilidade de enviar resumos para serem publicados nos análises e eventos, e esses resumos poderão ser enviados até o dia 1º do 10. Depois de aceitos, os resumos poderão ser apresentados na forma de e-poster ou na forma de apresentação oral. O envio do e-poster vai acontecer até o dia 15 do 10, e a sessão de apresentação oral, como a gente já viu, vai acontecer no dia 21 do 10, às 19 horas. A programação completa desse evento está no nosso site, lasmed.com.br barra PrimeiraSyncFan. Não deixem de conferir a programação e fazer a sua inscrição. Aguardamos vocês lá!